Olá! Hoje eu estou aqui em contagem das margens da BR381. A BR381, a Fernão Dias está aí em frente, aqui embaixo o Carrefour. Daqui para trás a região Riacho, não Riacho. E eu vou registrar uma rota, tanto quanto inusitada aqui agora, eu vou sair dessa região, então quem vem pela BR381, tem que entrar no cantinho ali, perto do Carrefour, para poder sair aqui no Carretão. Aí o Carretão, um restaurante antigo aqui em contagem. Eu vou pegar uma rota aqui para sair na prefeitura de contagem, sair na região do Santa Helena, Petrolândia. Por dentro aqui, ó. Vou entrar à direita, a 381 embaixo, ó. Com esse polo industrial de Betinho aí. Divisa, né, de contagem com Betinho. Vamos subindo aqui. Aqui tem uma visão boa da... de contagem, lá embaixo a BR381. Lá no final as alterosas, né. Vamos lá, nós vamos por dentro aqui. Eu vou sair no Bernardo Monteiro. Na verdade, eu quero ir lá para o Petrolândia. Aqui, descendo à direita, saindo o Sesc. Esse muro à direita aí, cerca o edifício Columbia. Conjunto, né, de edifício Columbia. Conjunto antigo e estruturado aqui em contagem. Essa região de contagem aqui, as margens da BR381. Não tem muito comércio, indústria, né. Grãos, atacadistas. Mas é indústria mesmo, né. Então a gente vê muito lanço de carretas, caminhões aqui, carros, produtos, etc. Bom... Esse bairro aqui, eu não vou citar o nome, porque eu sempre misturo esses bairros aqui do... Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E tem mais uns dois bairros aqui. Escondido aqui, Monte Castelo. Nesse meio aqui. Nesse meio aqui. Essa aqui é a rua José Viana. José Mimeno Viana, se não me engano. E ela faz essa ligação entre a PUC Contagem e o Carrefour, a BR381. Então o pessoal que quer vir na PUC Contagem, pega a BR381, entra ao lado do Carrefour, segue esse trajeto aqui. Não tem erro, né. É uma rua só. Já vão passar aqui debaixo dela. Ali nós terminamos de passar ali naquela rotatória, termina a rua Rio Cumprido. É uma rua famosa essa região aqui de Contagem. Também serve muito de referência. Ela começa lá na David Sarnoff. Praticamente. Se não é na David Sarnoff, é dois quarteirão ali depois da David Sarnoff. E termina aqui. No 5, né. Aqui é a região do 5. Aqui, ó. Toda direita aqui. São quarteirões gigantescos. São empresas. Industriais. Estabelecidas aqui em Contagem. 5, na verdade, significa isso. Centro Industrial de Contagem. Dá pra você perceber um pouco como ele é. E a PUC está aqui, ó. É um prédio da PUC de Contagem. A entrada principal dela é por cima. Mas aqui já é. Vontagem. Se eu entrasse à direita ali... Eu ia sair lá na Jonsela de Oliveira. Eu ia passar todo o ciclo. E sair na Jonsela de Oliveira. Entrando à esquerda aqui. É a única opção pra eu atravessar por cima da Via Express. Sem ser a Jonsela de Oliveira. Aqui nessa região de Contagem. Aqui nessa região de Contagem. Essa aqui é a rua Manoel Pereira Mendes. Passa aqui, ó. O viaduto do Bernardo Monteiro. Aqui embaixo a linha férrea. E a Via Express. O viaduto do Bernardo Monteiro. O viaduto do Bernardo. O viaduto do Bernardo. O viaduto do Bernardo. O viaduto do Horizonte ali. Mas. É mais complicado. Aliás. Não tem jeito. Eu teria que ir. Ou lá na Jonsela. Passar por trás aqui. Ou. É. Ir lá em cima onde eu vou agora. No Santa Helena. Voltar pelo Petrolante. Para ir para o João César. Eu pegaria a direita ali, ó. Onde entrou a Comis. Dar a volta por trás. As indústrias ali. E sair no João César. Vamos ver. Se eu seguir reto ali, ó. Vou sair na região do Fonte Grande. E consequentemente. É. Perto da Prefeitura de Contagem. Aqui por cima também tem jeito. Mas o caminho. Mais prático. Principalmente para quem não conhece. É. Segue reto ali. Até onde a rua virar a contramão. Quando a rua virar a contramão. Você desce. A direita. Dois quarteirões. A direita não. A esquerda. Desce a esquerda. Dois quarteirões. É. Você vai sair. Aí entra a direita. Você vai sair na rotatória. Nessa rotatória. Você passa uma. Duas. Três. Você entra na terceira. Depois da rotatória. E aí você vai. Aí segue reto. Você vai sair já na Prefeitura de Contagem. Aqui. Agora eu estou passando por dentro do Bernardo Monteiro. Quando eu vou sair por cima. No final do bairro Santa Helena. Santa Helena fica atrás da Prefeitura. E aí eu vou ter acesso a região do Petrolândia. Pela Via Express. Pela Via Express. Eu poderia ter pegado a Via Express ali. Mas chega lá na entrada do Petrolândia. Por onde eu vou passar. Não tem como sair também. Aí eu teria que ir lá embaixo no Tropical. Sair. Desalhe todo. Voltar para dentro do Petrolândia. Seria mais complicado. Aqui. Aqui passando por dentro do Bernardo Monteiro. É mais fácil. Então aí região do Bernardo Monteiro. Ela vai findando aqui. Tem uma área assim. Central. Comercial ali. Nós passamos. Longe dela. Nós passamos no Quarteirão. Atrás. Ok. Muito bem. Agora ficou mais fácil aqui. É só ir reto. Aqui a gente já está no topo. Essa região central de Contagem. Em paralelo à Via Express. A Via Express está atrás aqui. Isso aqui é um grande reservatório da Copasa. Abastecer aí. Boa parte de Contagem. Aí está uma visão. Da cidade de Contagem. Vamos ver aqui na frente. Dá para ver um pouquinho mais. Aí. Ao fundo lá. Onde a gente consegue ver. É. Bairro Tropical. Atrás dele. Aqui na área verde. Lá região da Vargem das Flores. Atrás. Aqui embaixo. Atrás. Aqui. Passa a Via Express. Se inscrever aí. Daqui a pouco. Aqui embaixo. Passa a Via Express. Nós já estamos vendo. A região aí. Do. 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 Logo. Do. Do. aí na região do Petrolândia. É isso, vou gravar mais um minutinho só aqui, só até chegar a essa área comercial do Petrolândia. Agradeço por você ter assistido e espero que o vídeo seja útil. Está aí o Mapeato, mais uma obra aqui em Contagem Minas Gerais. Valeu! Então, vamos lá. Uma opção que eu teria para chegar nessa região aqui sem passar ali por dentro de vontade, teria sido seguir a BR381 e entrar justamente ali na Fiat, seria até mais rápido Aí eu saí aqui do inverso Opa, estou errando aqui como que eu vou Vai cá não Aqui eu vou sair para o meio de Petrolândia e conseguir sair naquele viaduto lá do tropical Não é isso que eu quero Essa área aqui, chegando no Petrolândia É uma área que desenvolveu muito a questão de veículos Peças, mecânicas, retíficas, venda de veículos usados Está nesse finalzinho aqui da área comercial do Petrolândia Aí mais a frente aqui vai ter uma outra área mais comercial convencional de vestuário Alimentação e tudo certo Então está aqui até na praça do Petrolândia Esse registro nosso aí Valeu, até mais Agora sem fundo Tchau 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 Tchau